Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra falar com vocês, pra trazer mais conteúdo, pra poder agregar aí na sua busca pelo conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre os cinco erros que nós não podemos cometer ao vir aqui pra Portugal. Então vamos lá. Os cinco erros que não podemos cometer para Portugal. É muito importante a gente relatar aqui nesse vídeo hoje, pra eu tentar ajudar você, o que os meus inscritos, muitos deles entram em contato comigo, me relatam. Experiências minhas também, experiências de colegas que já estão aqui em Portugal. Porque aqui a gente é uma grande família, né? Você hoje tá desse lado aí da telinha e eu tô aqui. Mas logo, logo a gente pode estar aqui junto, pode estar se encontrando, se conhecendo, alguns eu já conheço, né? Então assim, pra gente poder estar batendo um papo legal, você me contando a sua experiência, eu passando pra você também a minha experiência. Então assim, esses relatos são muito importantes pra eu poder gerar conteúdo aqui no canal pra vocês e ajudar. Então vamos que vamos! Então gente, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os cinco erros que não podemos cometer ao chegar aqui em Portugal. E também aí no Brasil, antes de vir aqui pra Portugal. Então eu vou tentar colocar pra vocês o que eu acho bem relevante, a pesquisa que eu fiz pra poder chegar aqui nesse vídeo pra vocês, porque tem muita pesquisa antes de eu chegar aqui na telinha e tá falando aqui com você pra te ajudar. Então não acha que eu não pesquisei, que não tem fundamento que eu vou falar aqui, porque isso não é verdade. Então assim, eu tento trazer sempre conteúdo de muita valia pra vocês que realmente agregue pra vocês pra poder ajudar, tá certo? Então vamos nessa. Se você tá gostando aí do meu canal, antes que eu me esqueça, porque tem alguns vídeos que eu esqueço, se inscreve no meu canal. Eu sei que é chato, toda hora eu falo isso, mas assim, pra mim é muito importante. É a maneira que a gente tem de subir aqui no YouTube, de poder continuar trazendo conteúdo legal pra vocês. Então assim, cada inscrito é importante. Cada curtida no vídeo, se você chegar até o final e gostar do vídeo, por favor, me ajuda. Ativa o sininho aí da notificação pra você receber todos os meus vídeos. Tô postando vídeo aqui todo dia pra vocês. Então me ajuda a continuar te ajudando. Por favor, compartilha o vídeo, me ajuda, compartilha lá nas suas redes sociais. Fala de mim nos seus grupos do WhatsApp. Parece bobeira, mas não é. É de muita valia. Quanto mais pessoas eu consiga chegar, mais rápido eu vou conseguir bater a minha meta. Uma das minhas metas, né? Pra poder continuar aqui no YouTube ajudando. Tá certo? Vamos lá. O primeiro tópico que eu vou falar pra vocês é em relação à conversão do euro para o real. Eu já escutei muitos relatos, já vi, já vivenciei. As pessoas, elas deixam pra última hora. Eu não sei se é o brasileiro, né? Acho que eu vou falar pelo brasileiro, porque eu sou brasileira. A gente deixa as coisas sempre pra última hora. Gente, não pode deixar pra última hora essa conversão do euro, do real para o euro. Por quê? Eu vejo relato de muitas pessoas fazendo a troca no aeroporto, na casa de câmbio do aeroporto. Gente, as taxas vão ser mais altas. Você tem que pesquisar. Você sabia que tem variação do câmbio dependendo da casa de câmbio que você compra? Então, assim, se você mora numa cidade aí do Brasil, do interior, de repente nem tem casa de câmbio na sua cidade, mas vale a programação, vale você telefonar. Hoje em dia com a internet está tudo mais fácil. Joga aí no Google as casas de câmbio, liga, manda um WhatsApp perguntando qual é o valor que está do câmbio. Então, assim, planejamento. Eu tenho até um vídeo falando de como abrir conta. Eu indico como é que eu faço essas transferências aqui de Portugal para o Brasil, ao AISE. De repente é uma maneira de você guardar dinheiro já em euro. Então, assim, é muito importante esse planejamento. Você pesquisar, ver os valores e já ir trocando o dinheiro conforme você for juntando para poder não deixar para a última hora e trocar na casa de câmbio do aeroporto porque você está perdendo dinheiro. O teu dinheiro tão suado que a gente rala tanto para conseguir, a gente não pode perder. A gente tem que sempre aproveitar as melhores taxas. Então, fica acompanhando. Se você já tem o planejamento de vir para Portugal, todo dia, joga lá no Google, quanto é que está. Quando você vê que teve uma baixa, você pega aquele teu dinheirinho que está aí na conta do banco que você está guardando, corre na casa de câmbio e já troca. Aproveita quando tem uma oscilação aí do valor para você pegar uma taxa melhor e trocar. Está certo? Então, essa aí é a primeira dica que eu te dou. O segundo tópico que a gente vai falar aqui nesse vídeo é em relação ao hotel. Eu recebo muitos relatos, as pessoas me informando que acaba que reservam um hotel, não conhece nada e quando vão reservar aí no Brasil pela internet, acaba que vão para os grandes centros, né? Que é onde conhece. Então, lá no centro de Lisboa ou no centro... Gente, a gente tem uma ideia aí do Brasil de que as cidades são longes umas das outras, né? A gente vê interior, a gente acha, ah, não, eu vou chegar lá sem carro, vai ser difícil. Não, vê o preço do hotel. Porque aqui em Portugal não tem nada a ver com a extensão que a gente tem aí do Brasil. Portugal inteira, você anda Rio-São Paulo. Então, assim, dá para ficar em cidades do interior, aqui fala conselho, né? Eu tenho até um vídeo, aí se você não assistiu, das 10 cidades mais baratas para se morar, que fala sobre conselho, distrito e freguesia, né? As nomenclaturas aqui são diferentes. Então, você tem vários conselhos que você consegue reservar um hotel aí para esse início seu, ou um hostel, que não é na capital, mas que não tem problema, porque você tem aqui o transporte público muito bom e você vai pagar o valor desse aluguel, muito desse aluguel, desse hotel, muito mais barato. então, assim, vale a pena você pesquisar, não vale a pena você já ficar com medo e reservar um hotel bem central, bem perto de tudo, como se fosse turistar, porque, assim, você pode fazer uma economia grande aí em relação ao hotel. E é aquela coisa, uma economia em euro, meu Deus, tem que ter, né? Então, assim, em relação ao hotel, vamos ficar atentos a isso, aonde você vai fazer a reserva desse hotel, tá certo? Levando em consideração, então, que o transporte público aqui em Portugal é muito bom, não tem nada a ver aí com o do Brasil, levando em consideração que você consegue conhecer Portugal, Rio e São Paulo, então, tudo perto, tudo é o referencial. Para o português é tudo longe, porque eles não estão acostumados a isso, mas para a gente no Brasil, que está acostumado aí a um engarrafamento, uma hora e meia, duas horas no trânsito aí, para quem vive nas capitais, gente, é tudo perto aqui em Portugal, então, vale muito a pena você reservar um hotel mais afastado, que você paga aí bem menos de estadia, tá certo? Então, vamos ao terceiro ponto que eu vou falar para vocês, é em relação ao trabalho. A gente, quando está aí no Brasil, a gente fica muito preocupado com o trabalho, não estou dizendo que não tem que ficar preocupado, é claro, a gente tem que se sustentar, a gente tem que se manter, então, a gente tem que arranjar um emprego logo, mas tão importante quanto o trabalho, ou mais importante do que o trabalho, devido à dificuldade que ninguém te fala, eu vejo muita pouca gente falar em relação a isso, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sofri na pele, a dificuldade que foi para eu conseguir um aluguel, um arrendamento, que aceitasse a gente, eu tenho um vídeo, vou colocar aqui do canal, falando sobre isso, sobre a dificuldade que a gente teve para arrendar, eu dou dicas de como foi que no final eu consegui, então assista o vídeo aí que eu não vou adentrar nesse assunto agora, mas é muito importante você se planejar em relação ao arrendamento, tá? você, ah Viviane, mas como é que eu posso fazer isso? Gente, já aí no Brasil tem vários aplicativos, tem vários sites, eu vou deixar na descrição do vídeo mais uma vez para ajudar vocês a respeito de arrendamento, então, se você tem algum conhecido em Portugal, meio caminho andado, porque de repente ele conhece o vizinho, ele indica, já fica tudo mais fácil, agora, se você não conhece ninguém aqui em Portugal, você tem que pensar muito sério sobre isso, porque eu tive muita dificuldade de me aceitarem, de repente você vai ter que oferecer aí um valor maior de calção, de renda, antecipado, já que você não tem o que eles pedem de antemão aqui em Portugal, então assista o meu vídeo, não vou ficar dando spoiler não, assiste lá que eu preciso de hora, então é bom que você me ajuda a bater as horas aqui no YouTube, assiste o vídeo até o final, é muito importante para mim que vocês assistam até o final para o YouTube poder computar as minhas horas aqui, me ajuda, por favor, e se inscreve aí já aproveitando no meu canal e deixa o like e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Então é muito importante essa questão aí do arrendamento, que às vezes a gente, eu achei, eu achava que era fácil, falei, ah, vou conhecer Portugal inteira mãe, vamos ficar aí um mês viajando para a gente decidir onde vai morar, decidi nada, eu tive que vir para cá, porque eu já estava no AirBnB gastando uma nota de semana em semana, então eu tive que vir para cá porque foi aqui que eu consegui direto com o proprietário esse apartamento que eu estou, então assim, eu não tive opção, então assim, eu indico muito a vocês se planejarem em relação a isso, saber que é importante, o emprego também é, ah, vou deixar até para vocês aí na descrição do vídeo também, como é que você faz o seu currículo nos moldes europeus, tá, no Europaz, é de graça, é só seguir o passo a passo lá do link, bem fácil, porque você já pode fazer aí no Brasil, deixa salvo aí no seu telefone, deixa no seu e-mail, e aí quando você chegar aqui em Portugal, você só imprime ele, né, aqui você não vê lan house igual aí no Brasil, são as papelarias, né, que vendem artigos de escola, é que fazem essa impressão, você envia para o e-mail deles, e do teu telemóvel, do teu telefone, tá aí a importância de um chip, né, mais uma vez falando, quando você chega aqui em Portugal, é muito importante comprar um chip de Portugal, porque você vai precisar da internet aí para várias situações em relação à documentação, né, para tirar o NIF, eu tenho um vídeo aí no meu canal, vou deixar ele aqui, como tirar o NIF, né, que é o primeiro documento quando você chega aqui em Portugal, que você precisa, então, você precisa toda hora de estar imprimindo alguma coisa, então, já fica a dica que é na papelaria, tá, que não tem lan house igual aí no Brasil. Bom, outra questão que a gente vai passar é em relação quando você consegue o apartamento, já está estabilizado em algum lugar e você vai contratar o serviço de internet, né, aqui são pacotes que já incluem a Wi-Fi de casa, a televisão e telefone fixo, você não tem muita opção, ele já coloca um preço melhor do que se for só Wi-Fi, então, eles já fazem de propósito para obrigar a gente a comprar. Todas as operadoras, o preço varia um pouco, mas relativamente em relação a isso, mas o que é que eu te peço para você não cometer esse quarto erro, é ter calma, por que ter calma? Porque o que eu mais vejo são relatos das pessoas arrependidas porque fecharam um pacote, você tem a fidelização na maioria das empresas, já que a que eu contratei aqui em casa são de dois anos, então, assim, você tem a fidelização que você tem que cumprir o contrato e cuidado para você não se arrepender, você pode colocar também o seu telemóvel que fica mais barato, eu coloquei aqui em casa o meu telemóvel também no meu pacote, mas você tem que ver se com vizinhos, com pessoas ali do bairro, se aquela internet, se aquele wi-fi é bom naquela localidade, porque eu já tive vários relatos de amigos meus que contrataram o pacote e a internet não é boa, então, assim, gente, hoje em dia a gente precisa de internet para tudo, imagina, nossa família ficou toda no Brasil, a gente quer fazer chamada de vídeo todo dia, toda hora, então, a gente tem que ter uma conexão boa da internet, não adianta lá eles falarem na propaganda, ah, é 100 mega, é muito bom, é muito bom, mas de repente, no local que você está morando, essa internet não pega legal, então, o que eu te peço, calma, vê primeiro, pesquisa direitinho como é que é aquela internet no local que você vai morar, porque eu lhe digo, não é todo local que todas as empresas pegam, e eles vendem, e não estão nem aí, e aí, quando vai lá instalar, coloca, é aquela internet que roda, 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 você não consegue fazer uma chamada de vídeo, então, assim, cuidado, quando for contratar, pesquisa antes, tenha calma, para não cometer esse quarto erro, tá bom? É muito importante. E vamos falar agora do quinto, e não menos importante, eu acho até que é o mais importante, que pode gerar para a gente aí um problema maior, né, aqui em Portugal, eles falam multa, eles falam coima, então pode gerar uma coima grande aí, que eu vejo muito relato na época do IRF, que é o Imposto de Renda aqui de Portugal, das pessoas se encrencarem legal em relação ao IVA, o IVA, né, que eles dizem, tem que ter muito cuidado, eu tenho um vídeo aqui no meu canal também, como abrir atividade nas finanças, como você tirar o NIS, então, assim, se você optar por sozinho, eu fiz sozinha, abri a minha atividade sozinha, porque eu queria tirar o meu NIS, não estava com contrato de trabalho, queria correr para poder dar entrada na minha manifestação de interesse, então eu fiz tudo sozinha, tem um vídeo aí no meu canal para poder ajudar vocês, mas se você não tem a segurança para fazer sozinho, procura um contabilista, vê algum amigo seu que está aqui, se ele pode te auxiliar, por quê? Para você não fazer nada errado, não escolher lá uma opção errada e acabar entrando numa coima grande, então você tem que ter cuidado, aqui em Portugal é tudo muito correto, tudo muito certinho e às vezes a gente está acostumado aí com o Brasil que a gente vê que algumas coisas acabam em pizza e a gente acaba mal acostumado, então tem que tomar cuidado nesses detalhes aí de imposto de renda, às vezes vale mais pagar um profissional do que a gente errar, fazendo uma besteira e depois a gente ter que pagar por isso se esse pagamento aí 300 euros, 400 euros, depende de cada situação, então isso é muito sério, então assim gente, vamos tomar cuidado para não cometer o quinto erro, às vezes vale a pena a gente pagar um pouquinho, mas poder colocar a cabeça no travesseiro sossegado, sabendo que a gente está fazendo tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fica aí no meu canal, compartilha para poder me ajudar e vamos que vamos!